Fox Landing, vamos me ajustar aqui na cadeira, vamos lá fazer mais uma live hoje, histórico, que é divertidíssimo, mas tá meio triste por causa do Alckmin, mas ainda não tá afetando tanto assim, né, mas péssimo quando você vê a carta do Alckmin, ainda mais as que foram nerfazes. E vamos lá, primeiro, antes de tudo, quem puder dar like e se inscrever, isso aqui pra quem estiver vendo no YouTube ou no Twitch, né, no Twitch, mais não de alguém não, no YouTube e no Moxland, quem puder dar like, se inscrever, dislike, comentar, eu tento responder todo mundo, é só ser educadinho aí, que eu também sou educado, tá todo mundo bem. E também, antes de tudo, avisar que a Moxland, você bota no site mox.land, você já tá pré-venda, você vai encontrar pré-venda de Kamigawa, Dinastia Neon, Boosters e Boxes lá, então já tem a pré-venda lá, dá pra endoidar lá, esse primeiro lote, os preços vão até o dia 19, depois a distribuidora vai aumentar, então a gente vai ter que fazer também uma alteração, então aproveita agora esses preços aí de pré-venda. E vamos endoidar, vamos ver aqui primeiro o deck, essa armadilha, vou mostrar a lista para vocês, essa é a lista. Tá, esse deck tem feito bastante resultado no Mítico, né, bastante vitória, agora o Arena dá as informações, né, quando você tem seis vitórias, aparecem as listas lá, né, tanto no Diamante quanto no Mítico. Então a lista se baseia mais na interação do Lottes Field com o Procter, né, o Procter anula toda a habilidade permanente que entra em jogo, a não ser o dono da habilidade e paga dois, né, ele anula, né, então você paga dois, então a Lottes Field entra não sacrificando nada, a não ser que você pague dois para você mesmo sacrificar, então é inútil. Então qual é a vantagem? Você ter Blending muito rápido para fazer interfere, para ter counter com um terreno só, né, o amuleto é sensacional, jogar com um... quase sempre você acaba fazendo um Shark Typhoon aqui, né, no Hardcast sem fazer token, quase toda partida, aí tem discontinuity aqui, né, que é sensacional, para acabar o turno do oponente, a mágica no stack isola, essa é exilada, é muito bom. Bom, e aqui um outro combinho que você faz sete manas, approach, né, e depois de novo, ele ganha, você tem bastante draw, você consegue antecipar o segundo approach, né, você tem muita mana, em teoria. A melhor versão, na verdade, é turno um, terreno azul, turno dois, Lottes Field e Stiford, né, Stiford, né, que faz a mesma coisa do Proctor, mas você tá no turno dois, aqui no turno três, você já tem cinco mana, já dá pra vontade de ter fé, ele exagera. Emoção, na planos walker tem bastante, é bem conveniente no histórico, com alguns draws, calderzinho, Grozzelli e Krigaland, né, muito bom isso aqui, né, Narset, que tem um combo com commit memory aqui, né, três, quatro, três wraths e um nail judgment, né, quatro emissões massa, três deluges, nada demais. É dois pontos com atividades, eu tenho dois rolls aqui pra agredir, o castelinho pra portou, quem você precisar, a curva não lhe agradou, eu tô jogando com essa versão com quatro glacial, mas não gostei, eu acho que tem que jogar com mais esses portões aqui, esses gates, né, mas tem que ver, eu não sei se eu tenho mais deles, eu não vou mexer agora na lista, né, vamos testar, essa aqui me parece muito boa, que é um deck versátil, consegue resolver bem os decks que tem comandado, que são os decks de combo de reanimate, e misics, né, que você tem a cólera, o único problema é o reanimate quando ele volta de Lulamore, que pra resolver, você só tem o Teferi e o Commit, então, é um complicado, de resto, você resolve com a cólera, tranquilo, com pressão com os tokens depois, com as walker, bem normal. E vamo lá, vamo brincar um pouquinho aí. Vamos lá, tente a jogar uns quais deles, em uma hora... Não tenho groséria, não faço nada, não olhado. É um homem terrível, não viço, não viço, não viço, não viço, sem nada. Ainda perdendo uma carta da mão. O que vai? Dá foda-se. Vamos. O problema é perder o terreno. Vamos pegar o próprio proctor, vamos chego. Precisamos fazer mais uma carta, não sei. Outro E aí Outro e aí a gente vai ficar bem, mas ele pode colocar o que eu vou fazer isso ou não vai 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que é o melhor de te bloquear. Aqui não é sempre. Ah, acho que é disponível para o barco de ato. Continuar na mesma jogada. Sempre levar mais criaturas na mesa aí, o quanto se recorda. Esse é o perigo. Agora eu coloco o exponencial. Aqui qualquer coisa eu tenho que transformar. Aqui qualquer coisa eu tenho que transformar. Ou o art mage, bem melhor. O problema é não ter mana. Vou descer o cauter. E aí quando ele atacar eu volto. Se bem que eu posso tomar cauter. Acho que é melhor dar o commit. Se o cauter com Improvise aqui já dá uma azedada. Mas pelo menos eu tiro cauter. Se comprar uma Foyer. É isso aí. Volto para o outro. Se não. Está terrível. Tá bom. Vou botar uma criatura aqui. É bom. Aqui vou botar uma criatura aqui. Tem que ir atrás da água aqui. Vou tomar outro cálter na setor, pronto, pronto, as cálteres na mão, tive que fazer, tudo fora de ordem, não tive vantagem nenhuma do lotus verde aqui, imagino que eu não joguei também na melhor ordem das coisas, mas tudo veio fora de ordem, tudo fora da cor, podia ter anulado, mas ele tinha uma mana sobrando, comprar duas cartas para mim acho que era mais vantajoso, que eu acharia, procurando a cólera para poder resolver mais criaturas, não adiantava ficar com a arte de mente na mão, mas tudo bem, tudo bem, até que ele me parece muito forte. O cara começou e eu me liguei, o menor de 1 explica bastante coisa. Aqui tem groselha e pá, mas estou chateado com essa mão, já me vou mais. Vou colocando o outro na mão. Acho que eu consigo entregar ele para o outro. aqui o outro na mão, aqui já está girando, a imobilidade vai trigar, todas vão ser cauteradas na verdade, só para aumentar, aqui já melhorou infinito a mão, peguei o cauter, bem que normalmente não vou usar, devem voltar de póler, é triste isso aqui, ele não versou o terreno, está no back-up inicial, está no back-up inicial, agora aqui já tem uma pressão bem legal, quando a raiva vai estarалось ao topo da mesa, com mais direito, O que é isso? Ai ai, não sei se eu podia ter desvirado o alto, eu vou ver Era um bloco, eu já pensei, vocês mandam continuar isso Eu podia ter desvirado o alto Você sabe o que? Eu não tenho desvirado Luz Não sei, quase o que eu já fazia, eu já pegava o alto e meava de novo, mas tudo bem Tem bastante Vibra Já tem bastante Vibra Já tem bastante Vibra Apagar para for o marcador Se bem que é igual ao poder que ele gera, né? Ele já consegue for Ele vai no centro Ele vai no centro Pegar o upload Pegar a descontinuidade Desvirar, acaba o turno dele na nova tensão Não tem tempo para desvirar Eu nem ia atacar Eu não tenho nenhuma Tem que entrar No meio O jogo já acabou Mas eu tenho cansado Tá Onde vocês? A gente vai me colocar O meu deck é bem tranquilo, tem muita ferramenta, o Kohler tem emoção, spot removal, o Stifle Ele é meio inútil no late game, pouquíssimas situações que ele consegue fazer alguma coisa O Proctor não pode estar na mesa, a vantagem de pôr um terreno a mais ali E mesmo alguma coisa pertinente do oponente, se acontecer assim, alguma habilidade Mas o contrário, o Stifle é meio inútil no late game O deck é pra fazer isso, jogo bem tranquilo, ainda mais contra decks de criatura Se bem que eu não precisaria desse deck pra fazer isso, qualquer deck com bastante remoção em massa já tem vantagem Então é esse match que vai definir se o baralho é bom ou não E aí E aí E aí E aí Aí começa, eu ocupar também bastante coisa aqui, agora é só definir se eu quero o Kauper ou não pra garantir isso aqui aqui eu garanto o drop 2 ou a remoção fazendo ele se eu quiser aqui, começando com esse depois tomando dois, eu tenho o caldo também é bom você começando o jogo mas eu pego um terreno na mão obrigatoriamente tem que comprar acho que melhor eu multiplicar, é melhor começar por ele ficar com o Strictor o Strictor Proctor ou o ArcSys pra poder ter o Arc mesmo na 3 agora alguém vai entrar virado depois vai ter o ArcSys vai ter o ArcSys vai ter o ArcSys vai ter o ArcSys tá agora tá o Naboth esse aqui tá com a cara de morto pra descer o Lotus Field eu não sei como é que ele trigla aqui acho que na hora de descer esse aqui já dispara também é, terreno não abre stack então ele já vai disparar junto é isso aí tudo bem, mas já anulou o que me interessa é a habilidade que tá ativada o terreno já tá na mesa não interessa não, filho é isso que eu queria saber vamos saber que funciona assim aí aí aqui agora tudo eu vou descer a criatura bicho vou aplicar o Categorical primeiro o Beluso Tchau. Tchau. Esse aqui parece um deck muito enfrentado. Ele vai ter caldo. Tem pressão de mesa, coisa que esse baralho não tem. Pressão de mesa é o hall aqui. Proctor não tem pressão nenhuma. O 3 não... Tem uma boa paredinha ali. Bondudo, só segura. Algumas groselhas ali. Ele ainda não está conseguindo anular isso. Eu não lembro qual que é o cemitério que defende caldo. Acho que não é nada. A parte disso aqui é pedir para perder ele para o bicho death touch. Mas bem que ele não fica death touch ainda. Vou ficar no counter aqui. A parte disso aqui é o cemitério. Será que era no início do combate, né? Fiz na main phase ainda. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o grau aqui, 1,6, castelo, castelo é melhor que o grau aqui? A dor no topo sai, só pode ser dele, né? A dor no topo sai, só pode ser dele. Então... Isso aí. Ele já sabe que não há novo, então vamos remove mais. Vou gastar a remoção aí. O terreno ainda não vai agredir. Agora ele já está morrendo. Apesar de que o ladino que cai lá, essa é a minha preocupação. Agora eu tenho isso aqui na mão, era bom comprar um cemitério e comprar um anassete. Agora era boneco. O que é isso aí? É muita mana que eu vou agredir. Um campo de lótus já é um roubo? Dois? Dois terrenos, seis imanas? Dois terrenos. 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 O Faleira pode ser bom, a mão está zero por hora, mas não dá sempre para vir com uma boa, acho que eu tenho de aula, não tem problema, não tem problema, não tem problema O TF1 consegue desbloquear, ele vai ter que tomar 4 Não dá para fazer isso agora, precisa ir das malhas, eles passaram Tem o Proctor aqui O que ele também foi fazer, logo um bicho indestrutivo, cadê os bichos alvo? Aproveitar as manas, fazer a loja esquerda e ver se eu acho um T3 aqui e um terreno, depois compro o terreno, fazer 12. Na verdade não, porque ele tem a narcética, ele é pacaco. Se não, não cobra nada. Isso aqui é aquela vez mais indestrutivo. Tá, mais um turno eu consigo fazer descontinuidade, que já tem coisa, aqui tem o counter, aqui provavelmente ele vai comprar duas. Eu vou dar o deluge ou o counter se for algo muito pertinente para a mesa, mas provavelmente vai ser o deluge. Se eu pagar 4 de vida não vira, não é igual o outro, então não dá para só fazer ele perder um ataque. Preciso ver o Teferi. Fala que ele pode ter um monte de coisa aqui na proteção, o Teferi vai tentar dar vals, se não conseguir. A situação está precaríssima. Não podia ser um bicho pior ficar isso na mesa tão rápido. mal do Duas. Mal do Duas. Sério? O meu terreno e outra descontinuidade, o Taifun era bom, mas eu estou morto com a mesa, então não adianta o seu Taifun. E tentaram ir comprando o terreno. Eu não vou fazer. Vamos ver como é que ele vai agir. Imagina que eu não daria cólera apenas para fazer. Conseguiu dar mais uma descontinuidade. Tem mais uma mana no seu turno. Vamos fazer logo. Para não deixar ele nem dado. Vamos ver nada. Boa! 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 Isso aqui é bom. Eu quero um pouco pouco. Boa! Vou fazer uma área de direção. Você vai fazer alguma coisa, se não passa isso daqui mesmo. Se não faz modelo. Vai pegar pra cá. Vamos estar explodindo, cara. Opa, calma. Ah, calma. Você está prescrito em uma proteção, alguma coisa até o momento. E vai segurando. É, cauter eu não tenho. Não tinha spell pierce, nada. Por isso que a descontinuidade entrou. Mas a proteção era meio natural. Prefere também não ir ajudar. Pois não. Apanhei muito dentro do início. Tinha que fazer. Caiu rápido. O bicho destrutivo. Não tenho como lidar com ele. Não tenho como lidar com ele. Isso é incrível, ouvir. Só vale a pena se for um deck de lixo. Que parla. Que parla. Deuta. Deuta. Vamos lá, vamos lá. O velho de CPI, o deck que o PR controla o crox e o caramba é já embaçado, esse é um deck que não é tão forte, mas dá trabalho para esse deck aqui porque tem muito descarte, e o croxa volta eternamente do cemitério e eu me recuso a jogar com side no main deck, mesmo que é melhor de jogo. O cara demora um planeta para jogar, não é uma cirurgia, não está salvando ninguém, pode acelerar o passo. O cara demora um planeta para jogar, não é uma cirurgia, não é uma cirurgia, não é uma cirurgia, não é uma cirurgia. Está dando um minhas, não é uma cirurgia. É uma cirurgia, é uma cirurgia. E jogar fora de coisa também é rico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A comitia é tudo bom. Estou comprando a setha aí, e o J.A.A. está limpado na mão desse cara. Olha aqui, porra. Como é que eu digo? Penis. O que é isso? A boca do rosto Nem deve ser feliz Devolvo uma frente para a mão, solto a joguete por cima do inferno, não é bom não é? É ruim dar a mão. Eu vou dar um bravo para mim e vamos ver o que acontece com isso melhor. Tem a cólera para segurar as fêmeas, fazer ele ter que castar mágica para voltar para a mesa. Não adianta a nascente, ela nasce morta. Tem o que vem com a cara dela. Não é um bravo, não é um bravo. Não é um bravo, não é um bravo, não é um bravo. Não é um bravo. Não é um bravo, não é um bravo, não é um bravo, não é um bravo. Não é um bravo, não é um bravo. Não é um bravo. Eu vou tirar um desconto de dois. Eu ia fazer a manutenção, mas vamos ver o que ele vai fazer e gastar aí. E aí eu fiz uma fênix entrando em jogo. Vamos ver se ela... Acho que ela não reciba. Ela continua no cemitério. Eu quero tudo Finding-o. Olha a cor! então approach 67, proctor 67, proctor e o approach eu vou tênis pra lá, tá vindo, tá procurando achou acho que eu vou voltar de cólera pra não tomar mais tempo eu posso ter perdido aqui, se dervore já melhorou bastante só descarta a carta o trato o trato a carta 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 Na prática eu tenho um bloco, aí eu consigo ganhar vida, se der tempo eu faço o Sharpe Typhoon, depois eu faço o Approach, que aí fica sensacional O Raifoon já fica bem decente E aí eu consigo tirar uma Fênix, e dá um desespero, tudo bem Isso foi desespero Ele só consegue fazer dois, então ele tem que achar alguma coisa bem pertinente em um topo Vou fazer um terreno E aí 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 atacar com os 2, depois da discontinuidade da manutenção dele 6, 6, 9, mais 7, 16, está morto 2, live 2, live Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O deck é muito bom, o deck é uma caixa de ferramentas, tem remoção, tem counter, não tem muita pressão, o deck falta nisso. Mas é um controlzão, não é um mid-range, é um control-control. Ele põe pressão se você tiver feito uma das interações mais importantes do baralho do início, que é Stiffle com Field ou... Ou Stiffle com Field ou Dr. Field. E aí você já gera 5 manas no turno 3 ou 4, aí você consegue formando isso o óculos. Cai muito rápido, o Stiffle cai muito rápido. O Stiffle cai muito rápido. O Stiffle cai muito rápido. Esse ainda é menos pior, né? A gente dá um grau aqui. Eu tava vendo, eu cometei isso no deck do Lulus, no Lulus ele é uma mecânica, né? Se ele tá trazendo de volta é um grau, ele é como se fosse o Mishas Bubble do Lulus, custando um pouquinho pior, mas... É bem versátil, não dá. Passar até um pouco aqui, não dá. Abre a tenta achar o que é feio. Legal. Ela não me agrada em nada numa disputa de... Você sabe que provavelmente vai ter uma disputa de Cauter se você abrir mão do seu melhor Cauter. Pra dar draw. Pode noidar isso. É que provavelmente a versão dele tem o Titã, né? Ele tem mais acesso a Cauter do que, ó. Cauter no cemitério não é um terror, né? Mas é que eu vou voltar de Nasset, não dá uma apertada nele. Dezendo ali... ... ... ... ... ... Tem um minuto Aí é triste Onde é que ele tem acesso a mais cor Tem um minuto Esse acesso ao vermelho aqui dá O jogo desenvolveu com late game Não consegui pôr pressão no início Cai coisa rápida Estou com a mão bem passiva aqui também, o Cauter provavelmente não vai dar nada nessa situação, isso aqui provavelmente vai acabar virando grau, não vai ter briga de Cauter, não tem como disputar, com muita remoção, resolvi, estou resolvendo, porque até agora não viu mesmo, está meio mal mesmo, isso aqui vai me comer viva Eu vou ferrolando, vamos para cima, eu tenho mana para segurar no Cauter, vamos ver o que acontece Se for um mecanotipa é ótimo, se for um Cauter barato da mão, toma o Cauter Toma Eu não consigo ir mais, esse já é o terceiro arco mesmo, o problema é que eu estou vulnerável em várias aqui, vale o 3 para dar essa chave Eu acho que não foi a melhor jogada, talvez fosse melhor para segurar isso aqui, mas... Eu vou ter que dar um P3 dele, não vou P3, até essa brincadeira eu já tive um Tinha um DRAW e de 0, 2 terrenos Tinha um DRAW e de 0, 2 terrenos Essa ele já volta morto sempre Aqui Aqui Cante que as pessoas escravidas de mesa Está limpo, pode ter ferro aqui, com um backup de counter, bem decente. O problema é que vamos começar a comprar a Locks Field daqui a pouco. Vai ser um draw horrível. Voltando ao limite, esse é um problemão, isso aqui é uma capa. Mentira que ele tem uma mana a mais para isso. Eu não vou deixar você vencer. Deixe-me saber se você está indo para a Round 2. Então, dois healings, três vezes, mas dois healings. Depois, vou começar a tocar, mas ele tem mais cargos, está bem ruim a minha espação. Ele tem que ter resposta para tudo, né? A Holy, quando precisou, pelo... Felix... Ah, é, é. Está certo. Ele não vai atacar. Ele não vai bloquear. A chance era de ter feito o meu mais rápido do que o dele, mas... Até isso, ele foi mais rápido. Tem que acertar uma situação. Fica certo. o problema é que ele pode ter fé e minha mão está agotada quando ele fica fazendo um papagaio com a minha lomba pega uma cólera bem limpa não pode cair coisa pertinente na mesa, ou outro Shark Typhoon, que ali é nabo ai sim fomos surpreendidos vamos passar o topo o senhor oi 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 Vamos lá, fazer o tempo, virá-plica para bloquear. Pode pôr um Token a mais aqui. Fazendo meu grupo que se eu achar outro Shark da F1 eu vou forçar ele. De continuidade, sim. Por favor, obrigado. Azevedovski. E aí, resolve esse. Carta de Alchemy, que lixo. Carta de Alchemy. Carta de Alchemy. Carta de Alchemy. Carta de Alchemy. Por isso eu vou dar estado. A minha desvantagem aqui é quanto tem de vida. Agora a mão igualou. Isso aqui vai fazer muita diferença. Estou muito atrás sem isso aqui. Um outro Shark Typhoon ou um Planeswalker agora me ajudaria muito. Mas precisa comprar bem. Isso aqui tem duas cartas mortas. Não usou no early game. Totalmente de morto. Só tapar e atacar. Assim. Ah, sobrou uma mana de novo. Olha, que mentira. É, isso aqui é. É, isso aqui é. É ruim, obviamente. É. Eu não passei no terreno nem isso. Tá tudo pra trás. Porque ele pode tapar duas criaturas e atacar. Ele toma quatro na cara. Isso se ele não tiver outro Mizzix. Ele faz quatro e depois Mizzix. E aí, tá bom. O padável eu arrotei muito. O padável eu arrotei muito. Ele já tinha acabado. Soltou um parafuso aqui da cadeira. Quase que eu caio. Zic. Pra assustar aqui com a derrota. Mas dá bom. Acho que deu pra fazer o que deu pra fazer Não tive muito Talvez aquela descontinuidade É, não tinha que fazer, tinha um counter Tomei todos os papos possíveis Ali era o quarto já amuleto É complicado Mas tava, né Magic, né, jogo mágico Então é isso aí, agradecer Quem tá assistindo aí ao vivo, brigadão Ser ídolo infinito Por comentar de novo Quem puder dar like e seguir Tanto na Twitch quanto no No YouTube No YouTube, no YouTube, MoxLand Tá lá vídeos, é só comentar Curtir, compartilhar, o que quiser Deslike Só sendo educado, tá ótimo Tento responder todo mundo E também, de novo, comentar que No site Mox.land já estão A pré-venda de Camigau, a Dinastia Neon La Box e Booster já estão a pré-venda Camigau, a Dinastia Neon Então, dá uma olhada lá O preço tá bem legal Vai ter uma mudança de preço No dia 19 Que a distribuidora vai aumentar Então, esse preço Até o dia 19 É isso aí Brigadão Um abração aí pra vocês Fica com Deus aí Bom fim de semana Até mais Tchau, tchau 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 Tchau